Agora mais cedo eu estava conversando com uma aluna minha, com a Débora, na Mentoria Sempre em Alto, uma live que eu fiz no meu Instagram, duas horas atrás, e ela estava comentando, poxa, quando eu ouvia falar sobre Bolsa de Valores, na minha cabeça já vinha uma dúvida, já vinha uma questão, eu preciso ser bom em matemática, eu preciso ser boa com números, e ela falava, só que poxa, eu sou da área de humanas, não faz sentido, será que eu vou conseguir? Por quê? Porque ela tinha assistido vários filmes, e nesses filmes que ela tinha assistido, tinha lá vários gráficos da Bolsa, olhava aquele negócio cheio de gente com projeções, com cadernetinho embaixo do braço, todas as imagens levando ela a crer que ela precisava saber sobre gráficos, precisava saber sobre números para conseguir investir na Bolsa. E de fato, quando a gente ouve falar sobre Bolsa de Valores, qual é a primeira percepção que a gente tem? A gente tem essa percepção aqui, dá só uma olhada. A gente enxerga um gráfico, e a gente vê um gráfico assim, está caindo, o negócio está subindo, tem umas corzinhas, uma cor diferente, uma corzinha, poxa, tem um formato de vela, cada negócio desse, o que significa isso? Alguns tem uma cor vermelha, outros uma cor verde, e aí alguns tem tipo uma vela com pavio para baixo, outras tem tipo uma vela com pavio para cima, e aí os verdes tem pavio para cima, não, também tem verde com pavio para baixo, meu Deus! E quando a gente olha isso daqui, a gente interpreta que precisa saber disso para investir na Bolsa, quando na verdade a gente não precisa saber absolutamente nada disso, só que o que é mostrado para a gente, o que é mais exibido para a gente? É isso, que a gente precisa olhar isso aqui e encontrar padrões gráficos que vão mostrar uma tendência, ah, se vem subindo há um tempo, quer dizer que continua subindo, se está caindo, quer dizer que vai cair, a gente alimenta a cabeça com isso. E aí, quando a gente enxerga um gráfico, tem duas possibilidades, duas coisas podem acontecer. A primeira coisa, a mais comum, a mais normal, opa, isso aqui é um negócio complexo, e realmente é, esse monte de desenho, alguns com pavio para cima, para baixo, cores diferentes, isso aqui me desola, esse aqui é um negócio complexo, isso aqui é difícil demais, quem sabe eu sou da área de humanas, quem sabe eu não sou muito bom com números, eu não entendo isso aqui, então o que eu faço? Eu faço, opa, isso é complexo, isso me gera uma dor, eu quero me afastar, e aí eu penso o que? Isso é difícil demais para mim, vou fazer alguma outra coisa, vou pegar o meu dinheiro e fazer alguma outra coisa, vou ficar na poupança, vou investir só em renda fixa, porque bolsa de valores não é para mim, entende? O fato de eu considerar complexo faz com que eu fuja disso, e eu ajo de forma totalmente errada, repelindo a situação, por quê? Porque isso me gera dor, me gera insegurança. A segunda via que pode acontecer, que é muito perigoso, é as pessoas pensarem assim, poxa, eu vou aprender como é que funciona esse negócio aqui, e eu vou quebrar a banca, eu vou ganhar, eu vou ter lucratividade mais que as outras pessoas, e eu vou ter mais sucesso que os outros, eu sei que 99% de quem lida com gráficos para investir, ou talvez eu não sei, mas isso é um dado que eu vou te mostrar, tá? 99% das pessoas que olham isso aqui para investir, tem prejuízo. Eu vou ser parte do 1% que vai fazer o que 99% faz, e vai querer um resultado diferente, e aí vai querer quebrar a banca. Só que, pensa comigo, para eu conseguir quebrar a banca, ou seja, o que significa esse termo, né, quebrar a banca? Para eu conseguir quebrar a banca, ou seja, para eu conseguir ter uma lucratividade que ninguém tem, eu preciso saber de coisas que ninguém sabe, eu preciso fazer coisas que ninguém faz. Só que a maioria está presa nisso aqui, e é por isso que a maioria das pessoas, quando enxergam a Bolsa de Valores, quando vão investir na Bolsa, perdem dinheiro, jogam dinheiro pelo ralo, porque elas acham que elas vão conseguir ser as bambambãs da Bolsa de Valores, e vão conseguir antecipar os movimentos, vão conseguir antecipar o que vai subir, ou o que vai cair.